E ó, pra terminar o esporte e também o nosso TN1, a gente vai falar de paranatação e de conquista, sim! Que tal as convocações pra seleção brasileira? Bom, hein? É o que rolou com o pessoal cheio de medalhas da ABDA, Associação Bauruense de Desportes Aquáticos. As boas risadas são reflexo de uma equipe vencedora. A primeira vez fora do país, trouxe pra Audrey uma experiência única. Foram cinco medalhas nas provas de paranatação, 50, 100 e 200 metros livre, além dos 50 e 100 metros costas. E a competição, como é que tava? Ah, tava boa, eu só fiquei muito nervosa nos anos livre. Por quê? Porque eu sempre fico nervosa, aí a hora que eu saio eu fico chorando. Mas aí a hora que viu que ganhou esse monte de medalha, qual que foi a sensação? Aí fiquei feliz, né? A atleta formou a equipe com o Pedro, de 12 anos. Os dois são deficientes intelectuais, por isso foram representar a seleção brasileira de paranatação nos Jogos Sul-Americanos Escolares. Ele conquistou o bronze nos 50 metros costas. Além da medalha, também conquistou as melhores marcas pessoais da vida, encerrando o ano com o pé direito. Foi muito bom e foi frio também, mas foi bom. E a prova tava difícil? Tava. Por quê? Porque eu preciso fazer muita força. Mas valeu a pena? Valeu. Você iria de novo? Iria e muito. A conquista dos dois é um baita orgulho pro técnico, que também viajou com a seleção pros Jogos. Eu já, graças a Deus, é a terceira convocação que eu tenho pra esses eventos escolares. O ano passado eu estive na França, no Mundial Escolar. Esse ano mesmo, com a Audrey, a gente teve no Gimnasied, que é também o Mundial Sub-15, que foi no Rio de Janeiro. E agora a minha terceira convocação pra representar o país, representar a BDA. Então é uma experiência, cada vez que a gente vai, tem algo novo, tem algo que a gente aprende, e tem algo que vai agregar ainda mais ao nosso trabalho aqui dentro. E eu acho que o principal é ter a certeza de que o nosso trabalho com as crianças tá sendo bem feito. A delegação da Paranatação Brasileira conquistou ao todo 12 medalhas no geral, sendo 5 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze, o que deu ao Brasil o título geral da disputa. O evento também teve competições da Seleção Brasileira de Natação. Quem estava lá? Raíssa Bonfim, a garota de apenas 14 anos, voltou mais uma vez com a mão cheia de medalhas. Eu ganhei os 50 e os 100 metros na do peito e o heavy 4 por 50 medley. Foi bons resultados pra um final de temporada. Não foi os tempos que eu esperava, mas foi com bons resultados. O técnico tá orgulhoso, como sempre. E ela, cheia de planos pra mais um ano. Minhas metas estão sendo cumpridas e uma, em 2028, as Olimpíadas. E se você acha que a equipe da BDA vai parar por aqui, muito pelo contrário. A temporada 2023 até já terminou e com muito sucesso. Mas 2024 já tá batendo na porta. Inclusive com mais uma convocação pra seleção. A Audrey e a técnica Aline Barbieri, da Paranatação, foram convocadas pra primeira semana de treinamento da Seleção Brasileira de Jovens. É uma semana de treinamento bem intensivo. Eles treinam duas vezes na água, treinam na academia. Tem palestras pros atletas de nutrição, de psicologia, de várias áreas que envolvem um treinamento paralímpico. A semana de treinamento será de 22 a 27 de janeiro e conta com diversos atletas de todo o Brasil. E a Aline já tá preparando a Luna pro novo desafio. Ela tá nadando muito, ela treina muito, ela tá deslanchando, tá no caminho certo. Parabéns! Como é bom, né? Imagina, finalzinho do ano, encerramento de um ciclo, ainda fechar com tantas medalhas assim e convocações. O pessoal treina bastante, merece. A gente sempre fala deles aqui. Vamos continuar acompanhando essa trajetória da Paranatação e, claro, de todos os atletas da nossa região do Centro-Oeste Paulista. Parabéns, viu? Parabéns! Parabéns!